E aí galera da UCDB Play, meu nome é Tarson, sou acadêmico de fisioterapia do oitavo semestre aí da UCDB e eu faço meu estágio extracurricular aqui na Unimed Campo Grande. Oi gente, eu sou Giovana Dauzacker, essa é a Beatriz Magalhães, nós somos acadêmicas aí da UCDB, cursamos o quinto, sexto semestre de jornalismo agora e a gente faz estágio aqui na Rádio CMN Campo Grande. Não só fora da universidade, mas também no campus Tamandaré, os acadêmicos têm a oportunidade de ter a primeira experiência profissional. Em média, 90 estagiários atuam na Católica e um deles é o Alexander. Nos laboratórios voltados para os cursos de engenharia, o futuro engenheiro mecânico é o responsável por fazer a manutenção dos equipamentos. Exercendo o estágio, eu tive conhecimento de que era isso mesmo que eu queria, que eu estava na área certa e que me motivou muito mais, fiquei muito mais alegre com a profissão que eu vou exercer futuramente por conta do estágio. Por meio de murais espalhados pelo campus, os futuros profissionais podem ver as vagas de estágio disponíveis tanto dentro quanto fora da universidade, já que a Católica tem convênio com mais de mil empresas e aproximadamente 40 agências de integração. Além disso, as oportunidades também são anunciadas na área de acesso do acadêmico no site da OCDB. Todo esse trabalho é feito pelo CIMA, setor de integração mercado-academia, que além de anunciar as vagas, também oferece toda a assistência ao futuro profissional. Nós entramos em contato com a empresa e damos todo o suporte para o aluno, para que ele possa ser bem atendido, respaldado, ter o seguro e orientado conforme as necessidades. Porque é realmente uma experiência para o mercado de trabalho. E ele, com certeza, o aluno que passa por essa experiência, principalmente para o estágio obrigatório, ele se sente mais seguro quando ele procura o seu primeiro emprego depois de formado. Conforme a lei que rege o estágio supervisionado, existem duas modalidades. O estágio obrigatório é previsto no projeto pedagógico do curso e a carga horária exigida A atividade deve ser cumprida nos últimos semestres, com remuneração opcional e o estágio não obrigatório, que o acadêmico pode fazer desde o início da graduação. A atividade deve ser remunerada com direito a férias e a pessoa precisa receber também auxílio transporte. Nos dois casos, o CIMA dá suporte aos futuros profissionais e, por mês, centenas de contratos de estágio são recebidos pela área. Esses termos de compromisso representam, para muitos, a garantia de um espaço no mercado de trabalho. Maria Luíza, por exemplo, hoje é colaboradora do próprio CIMA. Após estagiar no local, ela foi contratada. O estágio me trouxe essa oportunidade. Eu fiquei por um ano e oito meses como estagiária e, assim que surgiu a oportunidade de ser efetivada, eu participei, concorri à vaga e fui a escolhida. Eu acredito que a minha experiência como estagiária aqui dentro agregou para que eu fosse contratada e efetivada na OCDB.